Tchau, gente! Tchau! Tchau, Rony, tchau! Tchau, Rony, tchau! Tchau, Rony! Tchau, Rony! Tchau! Fabiano Martínez! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! É um escuridão de sempre a destaca, hein? Tchau! Vem Martínez! Tchau, Rony! Tchau! Ei chorizo! Ahia! Já voltou mal? É mal! Eu a não sento niente... Estrada! De que do que se faz? Se a vontade, tá? Tchau, agora que... E ora, pressione! Garthim chiude! Cuidado! Guarda, guarda! So, na outra parte... E o alá? É tudo bom. Eu sou de Martinho aqui. Mas eu quero falar também. Por favor Martinho. Falei um prazer. Um prazer. É possível. Porta-la via. A fã? A fã? A fã? A fã? A fã? A fã? Ok. E a fã? Cosa mangiar? É de mim? Masque ou femmina? Non so. Ora guarda, metti-ti lì. Alzi la colina e guarda-rottos. Dici se masque ou femmina? Soppo. E rimasti. Vai, guarda-rottos. Gira. Soppo la colina. Oh oh! Então, qual é o encontrado? O que é? É um machete É um machete, um espetoso Tchau!